Edu, suspeito em fuga são presos durante a ação da Polícia Belém-Pará. É isso mesmo, dois homens suspeitos de assaltar o motorista de aplicativo foram presos na noite desta terça-feira na Avenida Augusto Montenegro, lá no bairro Castanheira, aqui em Belém. No momento da prisão, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo. A prisão só foi possível após a dupla perder o controle de direção do veículo e colidir com um canteiro que fica no início da via. Segundo a polícia, não houve feridos. De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência teve início na própria Avenida Augusto Montenegro, área do 24º Batalhão de Polícia Militar, onde os suspeitos abordaram a vítima e anunciaram o assalto. Durante todo o trajeto, um dos criminosos era quem conduzia o carro. A gente segue acompanhando esses outros casos e a qualquer nova informação, eu volto. É com vocês aí do estúdio. Me corta para a imagem de dois adolescentes.